Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui nos preparando para o Grande Prêmio do Canadá. Uma pista muito específica, muito atípica, porque é uma pista de rua, mas uma pista de rua com velocidades absolutamente diferentes do que se tem, por exemplo, em Mônaco. E esse é realmente um problema para quem trabalha, para quem faz o acerto desses carros. Quem vai falar sobre isso conosco é o Eduardo Maliano, que vocês já conhecem. É engenheiro da Alpine de Fórmula 1 e trabalhou muito no acerto dos carros para essa pista. Maliano, bem-vindo. Tudo bem por aí? Como é que está? Sonhando com a pista do Canadá? Boa noite, Lito. Sim, tudo bem por aqui. O Canadá, sim, dando poucos dois de cabeça para todo mundo, com certeza, porque é uma pista que tem algumas características bem específicas, mas é conhecida para a gente. Então, também não chega a ser um bicho de sete cabeças, mas a gente está pronto para o que vem amanhã, ou no caso hoje, dependendo do dia que o pessoal está assistindo esse vídeo. Essa pista, quer dizer, ela é conhecida, mas ela é atípica. Normalmente, em que vocês que trabalham no acerto do carro, no caso a sua função, o que vocês focam mais? Porque é uma pista teoricamente fácil, porque não tem curvas de alta velocidade. Se fosse só por aí, tudo bem, você já teria todas as informações de Mônaco. Mas ela tem retas muito longas, tem muita mudança repentina de direção. Como é que vocês trabalham para essa pista? As características principais desse circuito é que é um circuito com uma pista muito irregular, o que é um desafio para a suspensão. E não só a pista em si é irregular, como é muita curva, você consegue abusar bastante das zebras. E abusando bastante das zebras, você acaba também prejudicando esse comportamento vertical dos carros. Então, você tem esse lado da suspensão, que é um desafio. E o segundo lado é os freios, porque na temporada inteira essa é a pista que tem a potência média de frenagem maior no calendário. E, assim, é óbvio que a gente sabe que isso vai acontecer, então o carro é feito para isso, mas é algo até legal de você observar no final de semana, nos carros, o quanto que eles abusam dos freios, né? As temperaturas absurdas que os freios alcançam durante uma volta e a quantidade de esforço que você está colocando nele de maneira consistente e a refrigeração que eles precisam ter para funcionarem de maneira plena, né? Então, esses são os maiores desafios do Canadá, né? Um ajuste de suspensão e essa questão dos freios. É, os freios realmente são são a parte, assim, muito muito delicada, quer dizer, não é uma preocupação, seria mais um cuidado, né? Não é isso? Estou certo com essa, com esse entendimento? Sim, sim, eles não vão, ninguém vai ganhar lap time nos freios, a não ser que, mas você pode perder lap time nos freios, né? Então, se você errar o seu setup ali, errar sua quantidade de refrigeração que você está colocando nos freios, você vai acabar comprometendo a sua corrida. Talvez não comprometa no qualifying, né? Porque é uma volta só, mas ao longo de uma corrida você pode acabar tendo que fazer um pouco de lift and coast, né? Que a gente chama, que é tirar o pé no final da reta e acabar não abusando muito dos freios, mas idealmente isso não vai acontecer, né? Idealmente você vai acertar o setup. E esse gráfico que você está trazendo é bem legal, que ele compara, é uma potência média de frenagem em todas as pistas do calendário, né? Do ano passado, no caso. Então, é baseado nos dados do ano passado e Montreal, você pode ver que está no topo. Você tem ali junto, Áustria, que é a próxima corrida, depois do Canadá. E Baku também, é outra pista que você consegue imaginar longas retas com curvas de baixa, né? Então, você abusa bastante dos freios. E só como curiosidade também, México, que está aí também, ele logo depois de Mônaco, na sexta posição, que é bastante desafiadora para os freios também, mas por outro motivo, né? Que é no caso da... seria o ar rarefeito, né? Que você tem na cidade do México, que está, se não me engano, é 2 mil metros, 3 mil metros de altitude e acaba sendo um desafio maior ainda também, né? Mas Montreal é, em números absolutos, é que tem maior potência de frenagem média durante uma volta. E qual é o tipo de trabalho que vocês fazem para isso? Vocês trabalham muito com geometria de suspensão, com refrigeração? O que que merece mais atenção de vocês? Não, isso aí é algo que a gente trabalha durante o projeto do carro. Então, você pegar todo o carro na Fórmula 1, você vai ter diferentes configurações de refrigeração, não só de freio, mas também dos aros, o ar onde você... nos quais você monta a roda, né? Porque você tem muita troca de calor dos freios com... do ar dos freios com o ar, e tanto... e também a própria refrigeração dos riscos de freio e do caliper em si, né? Mas isso aí é tudo já feito na parte, na época de... do projeto do carro, né? Não é algo que a gente tá... que a gente fica trazendo durante a temporada. Às vezes você pode ter alguma atualização, atualização, talvez um indústria de frenagem com alguma atualização, normalmente visando algum... mais alguma performance do que... do que... consertar algum... algum... algum defeito na... na refrigeração, que talvez tenha acontecido... é... durante... durante a fase de projeto. Mas a... e a geometria de suspensão acaba sendo um pouco complicada também, não dá pra... não dá pra... não dá pra mexer muito porque você tá... é... amarrado no chassi, né? Você não consegue ficar mexendo no... é... Seu chassi tem os pontos de fixação da suspensão ali, fixos, né? Então, não é... acaba não sendo uma coisa muito fácil de você mexer de um final de semana pra outro, e mais impossível ainda durante um fim de semana, né? Agora, uma característica dessa pista também, Eduardo, é a agressividade com que os pilotos têm que subir nas zebras. Ou faz isso, ou não vem tempo, né? Isso exige o quê? de vocês... como é que vocês preparam o carro pra essa... que é uma verdadeira agressão, né? Sim, sim. É, uma... o carro... o pessoal não vê porque na televisão não dá pra ver muito, né? Mas quando... se você vai na garagem depois de uma corrida, você vê o carro, o carro tá destruído, né? O carro não... ele não é limpinho igual parece ser na televisão quando você tá vendo umas câmeras que tão a uma certa distância dos carros, né? Mas você parar do lado do lado e começar a olhar, você vê que o carro tá completamente destruído. E essa é uma pista que... um dos motivos é esse, né? A quantidade de zebra que você perde fica umas duas altas em alguns... em algumas... em algumas curvas. E isso aí, o que a gente tem que trabalhar nisso aí é meio que esse compromisso entre aerodinâmica e suspensão, né? Que você quer sempre com esse novo regulamento, você quer enrijecer a suspensão pra andar com o carro o mais baixo possível, ter mais downforce, mas quando você enrijece muito o carro, você já não consegue mais pegar a zebra da maneira que você pegava antes. e... se você não abusa muito da zebra, você tá perdendo lap time. Então, é achar esse compromisso aí do quão rígido você consegue andar com o carro sem comprometer a quantidade de zebra que você tá pegando. E em termos de tração? Porque você tem dois pontos chaves, não os únicos, mas dois grandes pontos chaves em termos de tempo, né? Equilíbrio na freada e boa tração. A tração, como é que vocês trabalham? Trabalham, claro, com diferencial, com pressão aerodinâmica, mas essa pista, como você falou, em compromisso, é pouca asa, né? Por causa das velocidades altas, o que significa menos pressão nos pneus. Como é que vocês ganham tração? Na verdade, essa pista, apesar das retas longas, ela não é muito... ela não tá no mesmo ali, no mesmo lado que Monza e o Bacu, por exemplo. Ela tá mais no meio ali. Você não anda com tão pouca asa quanto você andar em outros circuitos. Ela acha que tá mais ou menos no meio. E a questão da tração é isso também. Você colocar a carga vertical no pneu, ou seja, tem mais downforce, mas aí você cai no mesmo problema que você tinha com suspensão, né? Você tem que trocar uma coisa pela outra. Se você coloca mais downforce, que vai te melhorar tanto em frenagem quanto em curva e quanto em saída de curva, você vai acabar perdendo na reta, né? É uma pista com retas muito longas. E uma coisa que conta bastante também nessa... o fato da tração ser importante, é que se você pensar na reta que antecede a curva do Muro dos Campeões, por exemplo, que acho que é a reta mais longa do circuito, ali é muito importante você ter tração ali porque aquela... a quantidade de... a velocidade que você vai ter no início da reta, ela vai meio que ser carregada ao longo do... ao longo da reta inteira, né? Então, se você distraciona na saída de curva ali, você vai acabar pagando um preço muito alto. E como as retas são relativamente longas nesse circuito, acaba sendo importante você ter essa tração que é pra você performar bem durante a reta inteira e acabar tendo um lap time melhor, né? Então, isso aí acaba... é não só downforce, mas também o equilíbrio do carro, né? Você acaba sacrificando talvez um pouco do equilíbrio no contorno das curvas pra poder sair um pouco melhor, né? Talvez ter um equilíbrio talvez um pouco mais dianteiro no meio da curva pra que ele não nos prejudicar na saída, por exemplo. Isso pode ser um compromisso que pode ser feito durante o final de semana e que ajude se a tração for considerada um ponto fraco, né? Você pode fazer esse tipo de compromisso. Eu estava vendo agora uma atualização hoje é o dia de mostrar as inovações, né? Todas as equipes têm que mostrar pra imprensa suas inovações. A Alpine está levando duas asas diferentes dianteiras uma com mais carga outra com menos carga quer dizer amanhã é dia de muito teste, né? Mas uma coisa que eu gostaria de desmiuçar melhor com você que é muito interessante, né? Aliás, até você acabou de nos mandar aqui é essa uma volta, né? Com a telemetria o volta curva-curva, né? Dá pra você especificar você dizer exatamente o que esses gráficos estão dizendo? Sim, com certeza. No caso aqui antes de eu começar a explicar cada gráfico aqui eu selecionei duas voltas do ano passado duas voltas do Verstappen uma foi no Qualifying e uma foi no FP2 a razão por eu ter escolhido essas voltas é porque o Qualifying estava chovendo enquanto o FP2 estava seco e esse ano estava com previsão de chuva então acho interessante trazer essa comparação de como é uma volta na chuva e como é uma volta no seco. A previsão é de chuva para os três dias, viu? É, sim, sim, sim. Talvez a gente até consiga ter ali uma sessão seca e tal mas é acho que vai ser inevitável ter ocorrido ou a classificação e até alguma sexta-feira no molhado, né? Então o que a gente está vendo aqui é no gráfico de cima aqui no primeiro gráfico a gente tem o gráfico de velocidade então no caso o vermelho é a volta seca e o azul é a volta no molhado esse gráfico aqui quadradinho que tem embaixo é o DRS então coloquei ele aqui só para a gente saber onde que esse DRS está sendo ativado quando ele sobe significa que o DRS está ativado, né? E no molhado isso não acontece por isso que só o gráfico vermelhinho que salta, né? No caso você consegue ver até aqui por exemplo depois da marca dos 3 mil metros aqui que essa que é a reta que antecede o Moro dos Campeões que se você olhar no mapa na esquerda são as curvas 3 e 14 você pode ver que a partir do momento que o DRS é ativado o gráfico vermelho começa a se descolar do gráfico azul, né? Isso é algo que vai acontecer sempre que tiver uma sessão no molhado porque o DRS é desativado pela direção de prova, né? Então aqui no gráfico de cima aqui vou passar rapidamente aqui mais ou menos um curva-curva aqui então aqui logo que o DRS é desativado pela primeira vez isso aqui é quando você está na frenagem na curva 1 e 2 e agora mais ou menos aqui antes da marca dos mil metros aqui eu diria que é mais ou menos na marca dos 600 700 metros são as curvas 3 e 4 Está subindo está acelerando está descendo está freando exatamente exatamente e aqui logo depois da marca dos mil metros você tem a curva 6 e 7 aí você tem a zona de DRS que está aqui se você olhar no mapa na esquerda aqui no setor 2 depois das curvas 6 e 7 você tem uma zona de DRS você pode ver ele sendo ativado aqui na telemetria depois dessas zonas de DRS tem as curvas 8 e 9 essa curva a mais lenta de todas no circuito que é a curva 10 esse é o que a gente chama de hairpin um grampo e aí você entra na curva mais longa do circuito que é a curva que antecede o muro dos campeões que são as curvas 3 e 14 que são essa última parte aqui essa última frenagem e finalmente você chega acelerando na reta do start finish straight na reta reta dos boxes reta dos boxes isso aí e aqui aqui embaixo já são um pouco mais de detalhes sobre a volta o segundo gráfico é o gráfico do acelerador vocês podem ver que o gráfico azul como você está no molhado você pode ver que o piloto demora um pouco mais sempre na saída de curva ele sempre demora um pouco mais para ir de zero até 100% de acelerador porque ele justamente está com dificuldade de tracionar o carro por causa da condição de grip mais baixa e aqui embaixo são as marchas tem uma pequena diferença aqui em algumas curvas por exemplo na curva 1 e 2 você pode ver que ele chega quando está molhado você vê que ele chega a colocar uma segunda marcha e nas curvas 3 e 4 também ele chega a colocar uma terceira marcha em vez de usar a quarta que é o que ele faz nas condições secas tem alguma até aqui no final da reta principal logo no início da volta você pode ver que ele está de oitava marcha no seco mas está de sétima marcha no molhado isso é porque ele não tem DRS quando está no molhado e é isso aí aí vai meio que da criatividade da pessoa que está olhando os gráficos e percebendo esses detalhes mas isso aí é o básico do que a gente costuma olhar no final de semana óbvio que a gente olha o detalhe do detalhe do detalhe durante o final de semana mas isso aqui é uma boa uma boa uma boa referência do que me diz uma coisa naquele gráfico lá em cima de velocidade quanto é que dá de velocidade com DRS na reta principal antes da da entrada da curva para o muro dos campeões quanto dá com DRS e sem DRS então ali parece que está dando mais ou menos um pouco mais de 300 no molhado sem DRS isso aí se fosse no seco sem DRS seria muito parecido porque você já está muito ali você está muito tempo com o acelerador no máximo pisando 100% de acelerador então a desvantagem que você teve de tração lá no início da reta não chega a ser muita diferença ali então ali um pouco acima de 300 sem DRS parece ser mais ou menos uns 315 mais ou menos com DRS então assim essa é Red Bull e a gente sabe que o DRS da Red Bull esse ano é um pouco mais poderoso então talvez esse ano se acontecesse uma situação similar e você conseguisse comparar Red Bull com e sem DRS provavelmente seria um pouco a diferença seria um pouco maior mas acho que na média isso parece estar acertado essa diferença aí muito bom muito bom e me diga uma coisa vocês estão continuando com desenvolvimentos agora falar bem da opinião vocês estão continuando com desenvolvimentos vocês estão ao contrário das outras equipes pelo que eu estou notando ao contrário das outras não ao contrário de Mercedes Ferrari exemplo de Red Bull vocês estão fazendo toda corrida vocês têm uma inovaçãozinha aerodinâmica em vez de ter um pacote grande como o Ferrari e como Mercedes fizeram não é por aí que vocês estão indo? isso é um pouco difícil de dizer porque muita atualização acaba passando despercebida assim a gente como a gente está prestando muita atenção no carro dos outros a gente até acaba notando algumas diferenças de uma corrida para outra mas às vezes são detalhes muito pequenos que todo mundo está trazendo que acabam passando despercebidos e parece que não estão trazendo atualização nenhuma às vezes é coisa que você nem consegue ver às vezes uma peça de aerodinâmica pode ser até interna ao carro por exemplo na parte de refrigeração onde você tem os radiadores no side pods você pode estar até mudando alguma geometria ali dentro e isso aí ninguém vai ver e é muito importante é importante até para diminuir arrasto para ganhar mais velocidade reta sim exatamente tanto a eficiência da refrigeração quanto quanto a própria racha a racha aerodinâmica tá e nessa corrida então vocês tem basicamente quer dizer basicamente não visivelmente essas duas asas e mais alguma coisa mais algum detalhe mesmo que você não possa revelar nada tão a asa é o principal mesmo o resto assim sempre tem um detalhezinho aqui um detalhezinho ali mas na área que seja tão relevante agora uma coisa que me cabe me deixa curioso aqui a gente teve a corrida de Barcelona corrida de Barcelona não foi realmente resultado dependente das inovações foi muito mais dependente do cuidado do trato de pneus de cada um eu diria que a Mercedes eu acho que a Mercedes parece estar não foi só uma questão de trato de pneus ali acho que todo mundo estava parecia que ninguém estava realmente com problemas com os pneus apesar de ser uma pista que a gente coloca muita energia nos pneus e é uma pista bem abrasiva mas parece que todo mundo sabia onde estava por onde caminhava mas a Mercedes parece que a atualização que a Mercedes trouxe realmente fez uma diferença você está acreditando mais nesse pacote mas o que explica a queda da Aston Martin a ascensão da Mercedes eu acho que sim a ascensão da Mercedes conta muito e pode ser sim que a Aston Martin não tenha se entendido com os pneus mas eu tenho minhas dúvidas que isso tenha sido realmente o diferencial acho que talvez como a pista de Barcelona é muito um tapete praticamente a pista de Barcelona é muito você consegue andar com o carro mais rígido possível ali praticamente sem muitos problemas e talvez as equipes tenham conseguido achar um setup um pouco mais de maneira um pouco mais confortável talvez a Mercedes consiga operar muito bem com um carro muito rígido porque talvez a janela de operação isso é um exemplo estou supondo algo aqui por exemplo pode ser que a Mercedes a janela de operação ótima da Mercedes seja com um carro muito baixo e como estava em Barcelona eles conseguiam andar com um carro muito rígido acabava realçando o real potencial do carro deles mas agora no Canadá eles não vão conseguir andar com um carro tão rígido então pode ser uma suposição pode ser pode ser que seja isso por exemplo muita gente acredita nisso inclusive o Gary Anderson que hoje ele falou e uma das coisas é que a Barcelona sempre foi favorável desde o ano passado o W13 que era um carro problemático andou bem lá em Barcelona então pode ser que um casamento das características da pista com as características do carro isso não deixa a Alpine mais esperançosa de galgar mais um degrau é acho que sim mas a acho que a Mercedes estava tão rápido em Barcelona que acho que é difícil acreditar que a gente vai conseguir tirar tanto assim numa só por causa de uma condição de pista acho que por mais que seja supondo que seja uma pista que favoreça eles eu acho que eles estavam muito à frente em acho que não foi é difícil dar o crédito totalmente à pista acho que com certeza a atualização que eles trouxeram foi boa sim tá certo então deixa eu só te dizer uma coisa que é é nesse nível comparando desempenhos se Barcelona foi boa ano passado para o W13 Canadá não foi é verdade e foi bom para a gente a gente classificou em segundo no Canadá é onde eu quero chegar é choveu se chover talvez a gente a gente consiga repetir o que aconteceu ano passado legal legal tomara que dê muito certo bom chover não tem como não chover eu estava vendo a previsão olha sábado 60% de chance de chuva desculpa sexta-feira amanhã sábado 80% domingo 40% quer dizer eu botava champanhe na geladeira o máximo que acontece é ela ficar lá não é toma sei lá arranja outra coisa para comemorar se não acontecer está certo você vai trabalhar esse fim de semana sim não assim não oficialmente mas sempre acaba sobrando alguma coisa para fazer então mas você fica em casa trabalho então amanhã amanhã eu vou trabalhar de casa que a rotina que a gente tem aqui na Alpine a gente faz quatro dias no escritório e um dia de casa aí sexta-feira eu costumo ficar em casa quando eu não tenho que estar lá e nesse caso eu não tenho que estar lá e vai ter outra pessoa fazendo que a gente reveza o nosso grupo a gente reveza mas a casa sempre sempre sobra para fazer alguma coisa daqui daqui não vai demorar muito para alguém mandar uma mensagem e falar você pode dar uma olhada nisso aqui e tal nunca passa nunca passa ileso ainda bem no final das contas ficar parado sem poder fazer nada acaba dando angústia pois é então está bom Eduardo muito obrigado pela tua participação fica sabendo que está fazendo um maior sucesso aqui o pessoal está gostando está comentando está elogiando está comentando então contamos com você aqui semana que vem tem a Áustria vamos ver como é que vocês vão fazer é vamos lá você também vai ser boa para a gente espero então está bom Eduardo muito obrigado um bom fim de semana para vocês e avisa para a Alpine que está aumentando aqui o número de torcedores dela aqui no Brasil que bom para as suas participações tá dando certo é isso obrigado sucesso e não esquece champanhe na geladeira abraço grande boa sorte tchau 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 abraço A CIDADE NO BRASIL